Vamos! Fala rapaziada, uma sorte muito... É verdade. Tá todo bom, né? Tá todo bom. Vamos pra lá! 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 O que que é, mano? Oi! Vem! Eu me arrumava minhas coisas antes de me encher no celular. Minhas coisas eu fiz tudo antes. Brincadeira, tem hora! Eu me arrumava minhas coisas antes de me encher no celular. Eu também tenho garrafa forte. Sei lá! Double kill! Double kill! Por que? Tem garrafa aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos pra lá! Vamos pra lá! Vamos pra lá! Vamos pra lá! O que é? Vamos pra lá! E vamos negociar? 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 E vamos negociar?